Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais vídeos de conteúdo. Aqui é o Engenheiro Alex. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são as responsabilidades do engenheiro no laudo de reforma. A NBR 16880, que foi criada em 2014, ela regulamenta todas as obras de reforma. E agora, ela exige que antes da obra de reforma começar, seja feito um plano de gestão de reforma contendo os projetos, o memorial descritivo, a ART do profissional, um acompanhamento técnico e também o laudo técnico de reforma. E aonde que entra a responsabilidade nossa como engenheiro na execução e elaboração desse laudo de reforma? Aqui a gente tem principalmente dois grandes aspectos que são nossas responsabilidades na elaboração do laudo. Primeira responsabilidade é fazer o mapeamento do serviço de risco. Então, quando o cliente contrata o nosso serviço para elaborar esse tipo de laudo, a gente vai fazer uma visita técnica até o local do serviço, vai conversar com esse cliente, vai perguntar para ele quais são os serviços que serão executados nessa reforma. Geralmente, os clientes vão ter uma listinha, ou se não, ele vai te falar ali na hora e você vai tomando nota. E imediatamente, a gente tem que treinar a nossa visão e os nossos sentidos para identificar quais serviços que serão executados, quais são os serviços que oferecem riscos à edificação de maneira geral, à unidade do cliente e também aos apartamentos vizinhos. Então, aos poucos, com a experiência, a gente vai treinando para identificar e mapear quais são esses serviços que envolvem riscos. Por exemplo, vai ter a troca de todo o revestimento, vai trocar todos os pisos e vai utilizar um martelete para retirar esses pisos. E o martelete, a gente sabe que existe a vibração e a vibração pode causar fissuras. E com esse mapeamento, a gente sabe que é necessário fazer o laudo de vistoria cautelar ou o laudo de vizinhança. Então, sempre que vai ter um serviço de vibração, é importante que a gente peça autorização aos vizinhos para a gente fazer um laudo de vizinhança, para a gente analisar se já existia alguma fissura, se já existia alguma trinca, para que depois que a gente faz a vibração, o cliente não possa acusar que aquela trinca ou aquela fissura apareceu depois da nossa obra de reforma. E com isso, a gente se resguarda fazendo o laudo de vistoria cautelar, mostrando a fissura, essa trinca já estava aqui antes de começar a obra de reforma. Um outro serviço que a gente deve mapear, que acontece com muita frequência nas reformas, é a demolição de parede. Então, quando o cliente falar que quer demolir, a gente tem que marcar um asterisco que esse serviço é um serviço de risco. Então, a gente tem que analisar se é uma parede de vedação ou uma parede estrutural, ou seja, uma parede auto-portante. Então, a gente vai solicitar o regimento interno, o memorial descritivo, os projetos, para a gente fazer análise se pode demolir com segurança, se for uma parede de vedação, ou se antes de demolir, será necessário prever um reforço estrutural para fazer a demolição com segurança. Então, a primeira responsabilidade nossa, mapear o serviço de risco. Segunda responsabilidade é garantir a segurança na execução desse serviço. Então, no laudo, a gente vai recomendar o executante, nem sempre a gente que elabora o laudo, é a gente que vai executar a obra de reforma. Então, a gente tem que, de qualquer maneira, recomendar no laudo todos os itens de segurança para garantir a segurança durante a execução desse serviço de reforma. Então, sugerir ali os EPIs de todos os profissionais envolvidos, capacete, óculos de proteção, a máscara. Se a gente perceber que tem algum serviço que precisa de um isolamento da área, que vai ter algum tipo de escoramento, a gente tem que colocar no laudo que precisa ser feito esse isolamento para evitar ali a transição de pessoas durante a execução desse serviço. Então, garantir e sugerir no laudo, de maneira bem explícita, a segurança durante a execução do serviço de reforma. Então, esses são os dois principais aspectos da responsabilidade do engenheiro civil durante a elaboração do laudo técnico de reforma. A NBR 16280 ainda é uma norma nova que tem ganhado muito espaço. Os síndicos que são responsáveis por exigir a elaboração desse laudo, por exigir do morador que, antes de começar a reforma, que seja feito um laudo de reforma, ou seja, que seja feita essa gestão, os síndicos estão cada vez mais cientes dessa responsabilidade. Então, é uma área de atuação que tem crescido bastante, os profissionais que já estão se preparando para atuar, já estão saindo na frente. Caso você tenha interesse em se aprofundar nessa área, entender como que funciona para elaborar um laudo de reforma, qual é o potencial de ganho desses laudos, quanto cobrar por esses laudos, a gente disponibilizou cinco aulas gratuitas. É um aulão sobre laudo técnico de reforma. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, se aprofundar mais. Pode ser mais uma área de atuação para você, ou simplesmente uma renda extra para a sua carreira. Bom, assim a gente finaliza esse vídeo. Eu te agradeço por acompanhar a gente mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!